Bom meus amigos, boa tarde a todo mundo aí que me viu, Camilô na América sempre mostrando a real. Lembrando, eu vou botar a gasosa aqui no meu, no meu pois é, e selecionar a grade, ou seja, a gasolina, a mais barata né. A boa é a barata viu pessoal, se lembre disso tá, 3,37 o galão, que é quase 4 litros de gasolina, gasosa. Olha, lembrando, é, esse vídeo, eu vou mostrar pra vocês o valor de um apartamento pequeno, de 2 quartos, que é o que eu tive acesso, pra entrar. Lembrando que, pra alugar você precisa fazer a aplicação, já vou logo explicando. Se você aplicar e não for aprovado pessoal, você perde os 200 dólares da aplicação, e as vezes, dependendo do valor do apartamento, do condomínio, a aplicação é 400 dólares, quando é daqueles, aqueles condomínios mais frescos, que eu não tenho vontade nenhuma de morar em lugar assim, entendeu. Eu gosto de um lugar simples, aonde o povo fala, come feijão e arrota feijão. Não aquele povo metida besta, que come feijão e arrota caviar, eu gosto de gente humilde, daí outras palavras. Tá bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vocês estão acompanhando comigo aí ó, quanto que vai dar 30 dólares de gasolina, vai, 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 vai. Lembrando, quer conhecer o mundão, fala com o Vinícius Brent, da Treva Brent, um abraço Vinícius, tamo junto meu velho, obrigado aí. Qualquer coisa, manda mensagem que eu dou o número dele. Agora, 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 30. 30, nunca acerto botar o 30 redondo, né, fica 100 centavos. 30 dólares, 27 centavos, de 8 galão e quase 9 galão de gasosa. Aí, tá barato. Agora, tá um pouquinho mais caro, não vou negar, tá 30 centavos mais caro do que no final do ano. Mas, e daí, velho, quem vem do Brasil, isso aqui é de graça, cara, é só trabalhar que fica barato. Vamos trabalhar? Olha aí, meus amigos, como esse vídeo é falando sobre aluguel e muito mais, né, meus vídeos não tem essa coisa de querer agradar, eu falo a real. Bom, mas, olha, como eu tô entregando aqui na rua, e vocês sabem que eu não paro, né, eu gosto de andar, hoje é domingo, gosto de trabalhar todo dia, tá? Não me vem com essa de estar trabalhando 3 dias por semana, que não vira, não. O homem que come, preste dinheiro todo dia. Ah, em outras palavras, quem tem família, prova, enfim. Mas, olha, não é, veja, velho, essas casinhas aqui, ó, uma dessa, vale 30 mil. 25, 26, por quê? Porque já tem benfeitoria feita, você tá entendendo? Ela vem, tipo essa aí, ó, parece um container, os caminhão que traz, entendeu? Aí o peão compra, se é um cara que sabe que manja de construção, ele vai construir na, que o terreno, ou é alugado, ou pode ser comprado também. O aluguel de um terreno desse é 495 por mês, incluindo água e luz e tudo, certo? Certo, beleza. Tá caro? Não. Porque se você compra a casa, se você compra ela novinha, em folha, vai pagar 16 mil dólares com ela trazida aqui. Às vezes 17, certo? Certo. Aí o que que acontece? O peão bota a loja, ela aí, o aluguel do terreno é esse valor, menos de 500 dólares, incluindo tudo já, entendeu? Água, luz e a taxa do lixo. Daí o peão vai fazendo o quê? Se ele é inteligente, ele vai crescendo a cada mês, a cada ano, sei lá, conforme a condição do cara, né, e o tempo. Ele foge do aluguel, entendeu? Junta o dinheiro, que o dinheiro que ele ia gastar de aluguel, 1.800, 2.000 por mês, ele junta. Quem é inteligente sempre procura juntar dinheiro, não ficar gastando à toa. Sabe? Daí, meu amigo, é usar a cabeça. Quanto mais você usa a cabeça, mais a vida fica melhor. Entendeu? Então, se for um cara inteligente, compra a outra com o tempo, 2, 3, 4 anos, aluga. E segue em frente, filho. Quando você espantar que não, você tá morando numa baita casa boa. E aí, aluga a pequena que você tava morando. Entendeu a charada? Compra o terreno pra não ficar pagando mais o aluguel do terreno. Em 10 anos de América, o peão vai ter umas casinhas de aluguel. Vai morar numa casa razoavelmente boa. Vai ter seu carro bom. Não precisa ser um carro, mas pode ser um daquilo ali, ó. Que não é caro. É, tô brincando. Pode ser um menor. Mais simples. Enfim, gente. Usem a cabeça, tá? Eu não tô dizendo que eu vou conseguir ou não vou conseguir. Só Deus sabe, né? Eu só sou um peão. Eu só quero trabalhar, cara. Eu só quero uma chance. E se eu vim pra cá, a maior chance da minha vida que eu tive foi eu chegar aqui. Isso eu não escondo de ninguém. Tá bom? Tá dado o recado? Vamos trabalhar? Então, é pra frente que a mala bate. Só lembrando, pessoal. Vocês que estão aí no Brasil e comi muito naquele restaurante lá, Primavera, Supermercate. É um restaurante mexicano. Comida, pimenta, mais do que comida. Mas era o que tinha, né? Eu não sabia dos outros. Só lembrando, vocês que estão aí no Brasil, não fique pagando assessoria pra ninguém, cara. Pai com isso. De tá... O pinhão tá aqui, ó. Não quer trabalhar. É a relíquia, cara. Que bonito, não? Anos 80, né, filho? Relíquia, mercedia, mercedia. E fica cobrando de vocês aí, da gente, né? Que cobrar é muito de mim. Todo YouTube, todos, tá? Nenhum, nenhum passa batido. Então, você que tá aí no Brasil, não pague, velho. Não entre nessa de grupinho, de membership. Tem que ser membro do canal, tem que pagar uma quantia por mês. Não faça essa cagada. Vocês não precisam. Ai, que relíquia, cara. Que bonito. Vocês precisam, sabe de quê? Aprender inglês e coragem. Tá bom? Vocês não precisam de ninguém aqui. Porque vocês precisam de uma internet boa no celular. No celular, mais ou menos. Nem precisa ser iPhone. E o resto vocês fazem. Depois eu falo mais, porque agora tá aqui dentro, né? Eu vou pegar a ordem. Mandar aqui um alô pra minha amiga Evely Silva, guerreira. Obrigado, minha amiga. Falando que eu comecei o último vídeo lá. Um dos últimos, né? Que tem outro que eu fiz antes. Fiz depois, né? Vou botar no hábito. Mas desse. Que gostou que eu já começo falando das mães no vídeo que eu fiz semana passada. Exatamente. Sem as mães da gente, a gente não é nada, né, cara? Quem tem mãe, cuide. Acredite. Não é conversa de velho não, entendeu? Eu cuidava da minha. Quando eu era novo. Eu bem novinho na época, né? E minha mãe dizia que eu era o melhor filho do mundo. Era uma bagunça que tá meio caro. Meu Deus. Mas, infelizmente, ela foi. Deixou de viver muito nova, muito jovem, né? E infelizmente, né? A vida, né, cara? Quando eu falo da minha mãe, a história muda. É melhor ficar calado. Então, não tem nem palavra pra falar dela, né? E quem tem mãe, cuide, viu, gente? Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Mandar aqui um alô pro Norival Correia de Itaipu, Rio de Janeiro. Um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. Lugar quente, lugar bonito, né? É isso aí. Aqui, direto da terra quente também, em Flórida. Bom, gente. O que eu posso fazer é mostrar um pouco da verdade do dia a dia meu aqui. Eu não sou de responder por ninguém, viu? Muita gente tá aqui e reclama. Mas reclama de barriga cheia. Pergunta se eles querem voltar pro Brasil. Você tá vendo esse carro meu? Ele bebe pra caralho. Porque o pai é seu amigo que tinha lá em São Paulo. Com 40 dólares eu encho o tanque dele. Entendeu? De gasolina boa. Sabe? Se for um carrinho mais econômico, se você comprar um carrinho aí, tipo... Sei lá. Um carrinho mais econômico, com menos força. Você vai encher o tanque com 30 dólares. De gasolina boa. Não é água não, tá? E aí? Aí no Brasil você enche o tanque de um Ford Fusion com 30 dólares? Não enche, cara. Nem vem, tá? E aí tá aqui a turminha aqui. Ai, que... Aqui é ruim. Ai, que eu venho com depressão debaixo de rabo. Ô meu, vai se lascar, rapaz. Vai trabalhar. Procura aprender as coisas. Procura viver. Nas horas vagas vai pra praia, que nem eu faço. Daqui a pouco, agora é 3 horas da tarde, eu vou até as 4. Vou na praia, levo minha mulher, levo meu filho. Vamos brincar um pouco. Enfim. Daí, vou pra casa descansar. Hoje é domingo. Se der ainda, eu vou trabalhar lá até meia-noite. Não ligo com isso, velho. Tem que ter objetivo, rapaz. Remédio pra depressão é objetivo na vida. Deixa eu dar um recado aqui pro Júnior Silva MC5. Falou, cara, você fala muito palavrão nos seus vídeos, cara. Eu não faço novela. Eu não faço vídeo pra agradar ninguém. Eu faço vídeo pra mostrar um caminho e falar na real. Beleza? Os youtubers que... Opa, chegou a ordem aqui. Caiu a ordem. Bem na hora que eu tô filmando. Não tem nada, não. Eu não como as coisas do YouTube. Por isso que eu trabalho. Ó, lembrando. Quando você vê um YouTube da boca de algodão falando bonitinho. Todo cheio das letras. O cara vem pra cá e ele não é nada, velho. Você pode ser advogado aí no Brasil. Você pode ser um juiz aí no Brasil. Aqui você é um peão. Cai na real, tá? Aí você vê o YouTube falando bonito no YouTube. Eu vivi isso, velho. Eu vivia no Brasil com a cabeça aqui. Entende? E aí? O cara acredita no desgraçado porque é brasileiro. Ah, vai me ajudar. Não vai, cara. Eles te cobram até pra sorrir. Então não caia nessa de YouTube falando bonitinho. Esse ali eu vou seguir ele porque ele fala. Tem 100 mil inscritos. 100 mil inscritos, tudo pago. A gente que quer estar no YouTube, se a gente quiser botar um milhão de inscritos no meu canal, eu botaria. Eu pagaria 5 mil reais pra um cara que tá lá no Brasil. Que entrou em contato comigo e já fez pra muitos YouTubes. Fazer, inclusive, o contato. Ele passava o contato dele, meu contato pra ele. Porque ele já fez pra YouTubes famosos lá em Londres. E aí eu falei pra ele. Não, macho. Não vi as coisas do YouTube, não. Você bebeu, é? Ah, se você quiser, eu boto aí 5 mil inscritos por mês no seu canal. Eu quero nada, velho. Quem quiser assistir meus vídeos, bem. Quem não quiser, vai assistir a novela de vocês, caralho. Entendeu? Então, se não gosta do jeitinho educado que eu falo, lá do mato, vai assistir novela, velho. Só que detalhe. Eu falo bruto desse jeito aqui, mas eu respondo. Vê lá nos comentários. Ah, e respondo de graça, tá? Não fico cobrando nada de ninguém, não. Me manda mensagem no Instagram. Eu não tenho tempo, velho. Eu não tenho paciência pra tanta mensagem, mas eu respondo. E detalhe, respondo de graça, tá? E aí, se não quiser mandar mensagem pra mim, eu não sou a madre Tereza de Calcutá pra estar oferecendo ajuda pra ninguém, não, velho. Quem quiser me assistir bem, quem não quiser, vai assistir a novela que eu já falei, beleza? Deixa eu trabalhar que eu ganho mais. Eu trabalhando, eu como. Se eu não trabalhar, eu não como, não. Lembrando, o YouTube dizem que pagam uma fortuna pros YouTube. Não me pagaram ainda nada. Se paga, eu não sei como é que faz pra receber, beleza? E antes que eu esqueça, eu tenho 14 mil e 500 inscritos. Eu acho que é 14 mil e 400, sei lá, velho. Me falaram hoje de manhã, a mulher mandou o print lá dos quantos inscritos eu tenho no meu canal. Rapaz, eu filmei o canal na época, com o nome Camilo, na América, quando eu pensava que vinha pra cá em 2016. Já no intuito de vir e desmascarar esses YouTube safados que ficam vendendo assessoria e mostrar o caminho pro povo de graça. Depois não deu certo, eu vim pra cá, não me deram vista, eu fui pra Europa. Quebrei a venta, não vão pra Europa. Conselho de amigo. Tá bom? Nenhum país da Europa hoje em dia, nunca foi bom, mas hoje em dia tá pior. Então não vão. Então, eu vou ser muito honesto com vocês. Eu criei o meu canal nesse intuito, de mostrar a verdade sem estar cobrando nada de ninguém. Quem quiser gostar bem, quem não quiser, que se lasque, pô. Bom, aí um intervalo e outro, isso aqui é um carro de homem, cara. Entra um intervalo e outro, vamos pra frente, vamos pra frente que a mala bate. Ó, cheguei aqui no caixa, vou pegar comida aqui. Entendeu? Ó, veja bem, o que eu tô falando pra vocês agora é o que eu falei. Referente a YouTube cobrando. Os YouTubes, quando eu tava em Londres, é só ver a mim, quando chegar aqui, eu vou te ajudar. É, você merece, você é guerreiro. A gente chega, que entra em contato com eles. Isso porque eu tô no YouTube. Você imagina, ó, isso aqui é um carro de homem. Você imagina a pessoa que não tá no YouTube, sem informação nenhuma. O cabo me cobra 200 dólares pra me arrumar um contato de... De trabalho. Não, macho. Não é pra tu me levar nas costas, não, eu falei pra ele. É só pra tu me dar um contato, deixa que eu me viro. Ah, não. É 200 dólares. E eles cobram até pra sorrir. É por isso que eles têm tempo pra fazer vídeos mirabolantes. Vídeos de... Ó, se eu comecei o cagulado, ainda muda mesmo. Aqueles vídeos fakes, sabe? Entendeu? Então, eu não gosto, velho. Sinto muito. Quem quiser gostar, que gosta. Quem quiser, vai se lascar, pô. Ok. Então, eu tô falando, na real, sempre no meu canal, por causa disso, entendeu? Lugar bonito, né? KFC, mas é bonito. Tá vendo? Gostei. Bom, deixa eu pegar minha ordem aqui, depois eu conto mais com... Eu vou conversando aí mais com vocês aí, tá bom? Olha os preços das comidas aí, que mata só de olhar. Meu Deus do céu. Mas quem tá com fome, o tempero da fome é a língua, né? Voltando aqui ao assunto. Peguei a entrega. Olha, KFC. Em todo lugar tem esse KFC. Aí no Brasil também, né? Então, vamos lá, gente. Vocês que tá querendo sair pelo mundão, sabe o que é que o primeiro passo que vocês devem fazer? Aprenda inglês. Eu sempre falo da professora Cris Nery, porque ela é uma ótima professora. Tá bom? Se você não souber falar 100%, que nunca a gente vai ficar 100% fluente. Mas a gente arranhando, desenrolando e as pessoas entendendo. É isso que vale, gente. O pessoal que tá aqui, ó. Fala um pouquinho do inglês igual o índio. Fala eu que ele é água. Entendeu? Mas se acha, quando a gente chega, pra eles a gente é como se fosse uma fonte de renda. Ô, vai se lascar, pai. Tome vergonha, brasileirada. Eu sempre vou puxar na oreia do brasileiro, porque eu tenho raiva do cara que se aproveita. Só porque tá num lugar há mais tempo, e quer dar uma de que sabe de tudo. E não sabe, velho. A gente tá aqui, a gente tá aprendendo. Até porque, ó. Se você vê um peão que paga aluguel, mora num cumbico do tamanho de um ovo. Ele não sabe de nada, velho. Porque se ele soubesse, ele teria uma dúzia de casas de aluguel. Teria dinheiro no banco. Uma empresa importando carro pro Brasil, que dá pra fazer isso. Vou mostrar no futuro. Importando tudo. Relógio, celular. Coisas, peças de carro. Peças de trator. Dá pra fazer. Eu não tô fazendo ainda, porque eu não tenho dinheiro pra começar, pô. E nem por isso eu sou inteligente. Tá bom? Eu tô aprendendo. A vida tá me ensinando aos poucos. Tá dado o recado? Então, quando você vê brasileiro falando muito bonitinho no YouTube. E não tem nada. Ele tá tentando tirar. Tentando não. Ele tira do coitado do brasileiro, que tá lá ferrado, vendendo a alma pra sair do Brasil. O cara só não vende a alma pro capeta, porque não tem o zap dele, que eu fui assim. Entendeu? Então, vamos nos unir, que é pedir demais pra brasileiro se unir, ter respeito pelo outro que não tem nada. Se você chega numa caminhoneta dessa, mesmo que seja alugada, o brasileiro vai te adular. Agora, se você chega num carrinho dentro desse meio aqui, o apé, com a cara toda queimada do sol, o cara nem olha pra você, rapaz. Essa é a verdade, rapaz. Então, para com essa hipocrisia de estar... Ah, aquele youtuber famoso, famosíssimo, é gente boa. Não, não caia nessa, não. Acordem, tá? Acordem. Eu tô acordando vocês. Eu sei que eu vou ser perseguido, como eu já sou. Eu quero que se lasque. Se não gosta de mim, marca um lugar comigo. Vamos bater um papo, beleza? Ou trocar porrada. Se quiser, eu tô pronto por dois. Bom, meus amigos, ó. Veja bem. Falando de aluguel, né? Aqui é bem na beira da rodovia. A principal, 275. Aqui, ó. Esse condomínio, tem um companheiro que trabalhou comigo na obra, que ele mora aqui. Ele mora num apartamento de um quarto. Porque ele só tem um filhinho pequeno, né? Então, beleza. Ele paga de aluguel, entre aluguel e água e luz, e sai por 1.800. Mas é ele e a mulher que trabalha. Entendeu? Se for um apartamento de dois quartos nesse condomínio aqui, fica por volta de 2.000, 2.100. Tá bom? Como ele mesmo falou. Mas eu não vou pedir pro cara, ó, deixa eu filmar teu apartamento. Deixa eu... Não, cara. Não é justo, né, velho? O cara já tá me dando uma dica. Eu vou estar incomodando o cara? Não vou, entendeu? Só que aqui é um condomínio bem melhor. Não é de alto padrão. É de pobre. Mas bem melhor, entendeu? Do que o que eu moro. Mas, cara, pra quem morou em Osasco, isso aqui pra mim é luxo. Tá vendo lá o nome do condomínio? Halston. H. Halston. Acho que é assim que pronuncia. Aqui não se lasse se não for. Tá bom? Mas tem apartamento aqui de 1.400 dólares, cara. Eu encontrei por mês de um quarto. Tá bom? Se o cara e a mulher trabalha, dá pra pagar de boa. Detalhe, você tem que dar dois meses de depósito. Alguns não, tá? Tem uns que é... Que nem lá onde nós mora, não precisa dar dois meses de depósito. Porém, você não dá o depósito Mas eles ficam descontando Todo mês, 200 dólares a mais Se o aluguel é 1.400 Vai pra 1.600 Até completar o depósito, entendeu? É uma saída pra quem chega sem dinheiro, entendeu? Pra não pesar tanto Porque o que pesa é o primeiro mês, tá? Bom, então, meus amigos, olha Esse outro condomínio aqui, bacaninha Pobre, tá? De pobre, melhor dizendo Aqui tem apartamento de dois quartos E tem apartamento de um quarto É... Dá pra morar? Pô, como eu já falei antes Pra mim, que vem da roça Isso aqui é luxo, tá bom? Não sei os outros E nem quero saber Sou muito honesto em dizer Então, aqui começa com 1.400 de um quarto A 1.800 de dois quartos Mas vai ficar 1.800 Porque se você tiver o depósito Vai ficar só 1.600 Tá bom? Fora água e luz Água e luz vai dar aí uns 200 Vai depender de quantas pessoas tem na casa Por mês Eu vou até mostrar lá dentro O tamanho Do apartamento Tá bom? Porque se não... Ah, você só mostrou, falou, falou e não... Eu mostro Eu mato a copa e mostro o pau Não tem tempo ruim comigo não, velho Comigo ou não, eu desce Tá bom? Vamos lá Então meus amigos, como eu falei do apartamento Não dá tempo pra fazer nada direito Não dá tempo pra fazer nada direito Isso aqui é um dos quartos Deixa eu filmar assim Lembrando, ele não vem com nada Tá? O apartamento vem pelado Se você quiser Você compra colchão inflável Ou cama Se você tiver dinheiro Ou colchão só pra dormir no chão Aqui é o outro quarto O pessoal que tá dormindo ainda Que mora aí Eu não vou filmar, né? Mas é o mesmo tamanho daquilo ali Tá bom? Aqui é o banheirinho pequeno Que tá bom Maior do que isso, estraga Então Aqui é um negócio de Parece um armário Armário não É um lugar de guardar as coisas Tá vendo? Se isso aqui fosse em Londres Era 200 libras por semana Que a pessoa ia alugar Pra um pobre infeliz dormir Aí dentro Tá bom? É verdade, tá? Não vem me criticar depois ali A sala Se for uma família humilde Dá pra ficar de boa E eu tô falando de humildade Não tô falando Epa, eu baguncei tudo, hein? Quando a mulher chegar Ela vai brigar Deixa quieto Bom, tá vendo aqui? A cozinha pequena É isso aí, ó Isso aqui é um apartamento De 1.800 por mês Que eu falei 2 quartos Porém é 1.800 Porque O depósito foi descontado No longo dos Vai sendo descontado No longo dos meses Chegar o valor do depósito Cai Pra 1.600 Essa cadeira Essa cadeira Eu encontrei na rua também E o que for boa Eu trago E o que não for Eu deixo pra lá mesmo Tá bom? Tá dado o recado? É isso aí É o preço de se mudar Da sua comodidade Que eu nunca tive, né? Como é que chama? Conforto Pro mundo Quer? Não quer? Então aí é com vocês, tá? Aí aí, meus amigos Já vai dar 6 horas, cara O sol tá parecendo Que é 3 da tarde Aí como eu falei no vídeo Terminei Trabalhei Corri Fui lá em casa Comi Descansei um pouco Além deus Isso aqui é motilhome E tô aqui, ó Vim na praia Cadê minha mulher e meu filho? É Você vê Aproveitar o dia, cara É domingo, entendeu? Quem não trabalha no domingo Olha que bonito, né? Beleza Mas mesmo E quem não trabalha no domingo É que tem que aproveitar mesmo Vim cedo com a família Fazer um piquenique Essa coisa toda Deixa eu mostrar mais pra frente Pra vocês verem Pera aí Vocês iam comprar a bola? Logo hoje No dia que vai comprar Tá fechado Ah, vamos lá então Cara Essa hora ainda tá cheio Desse jeito, velho Olha aí O que é que eu falo? Num lugar desse aqui Ficado de casa, velho Desse aí Não tem Não tem como Seria até um pecado Um dia de folga Ficar em casa Foi? Então Vamos aproveitar o resto do dia Aqui até de noite O clima não é frio Então Dá pra ficar de boa Eu não vou mais ganhar na água Não, não tô muito aqui não Mas pelo menos Admirar o pôr do sol, né? Pronto, gente Até a próxima Do Camilô na América Fique com Deus Eu tô filmando O final do dia O final do vídeo E fazendo a live Ao vivo No Camilô na América No Instagram Tá bom, pessoal? Fique até a próxima Que vocês Consigam realizar Seis sonhos, tá bem? Sem demagogia nenhuma, né? E fique com esse pôr do sol Que é um sonho, né, velho? Muito bacana Aí, pessoal Quem tá me acompanhando No Instagram Tô filmando ao vivo aqui E agora nós vamos pra casa Porque Vamos lá, vamos lá Deixa eu terminar Virar pra cá, né? Que o pessoal só viu Só no Instagram Não viu no Não viu no YouTube O Camilô na América É minha Bota aí dentro Tá geladinha ainda Até Até que Vou desligar também A live aqui do Instagram No Camilô na América Também 007 Se quiser ver aí Até a próxima Do Camilô na América, gente Que vocês fiquem com Deus Que Deus abençoe cada um E que Vocês também consigam Realizar seus sonhos Tá bom, gente? E quero ver o mundão E fala com o Vinícius Brent Da Travel Brent Que aí ele vai te vender Passar pra qualquer lugar Do mundo que você quiser E a professora Cris Neves Vai te vender o intercâmbio Pra facilitar a entrada Nos países de primeiro mundo Tá dado o recado? Porque ninguém também Quer ir pra país De quinto mundo Vai por mim Deixa eu terminar Com a virando pra cá Que lugar abençoado Até a próxima Do Camilô na América Direto pros Estados Unidos Que lugar abençoado